E aí galerinha, a gente vai fazer a manutenção desse bichinho hoje aqui Ele já tem um ano e oito meses e ele começou a apresentar um problema na bateria Ele começa a acusar que a bateria está fraca, vou ligar para vocês aqui, dar uma olhada Ele vai ficar só carregando, vocês podem observar, ele dá o alerta que está carregando a bateria Então ele vai ficar fazendo isso aqui, ele vai ficar dando uns apitos e depois ele fica a luz amarela acesa o tempo todo Fica carregando o tempo todo, quer dizer, a bateria já chegou no fim da vida dela Eu tenho essa aqui, aí eu vou trocar ela, vou mostrar para vocês aqui como é a troca Só lembrando gente, que quando a gente for comprar bateria de no-break, é bom sempre pegar de 7 amperes, tá bom? Porque vende de 5 amperes, mas no-break ele exige 7 amperes, a maioria deles que eu já troquei foi com 7 amperes Para não ter baixo desgaste prematuro dela Vocês estão vendo, fica pitando, aí depois ele para Vou tirar aqui para mostrar para vocês aí como é que faz Ele vai acender a luz vermelha, tira a tomada daqui a pouco Aí ele é o seguinte, são 4 parafusos, gente, que tem aqui, ó Desse lado, tem dois desse lado Dessa marca, né, desse modelo aqui, a PC Ó, tira esses dois Daqui a pouco ele para essa zoadinha de apitar Ele está acusando bateria fraca Tá vendo aqui, ó Tirou esses dois do lado, dois do outro, esses quatro parafusos Aqui a gente só pode puxar, ó Levantou, tá vendo aqui, ó Levanta Ele tem como se fosse duas travas aqui, ó São duas travinhas A gente só inclina e tira A bateria fica alojada nessa posição Nós temos uma travazinha aqui E uma pecinha, se precisar empurrar, você empurra através disso aqui, ó Mas tem espaço para pegar aqui, não tem problema não Vamos soltar aqui Aí aqui a travinha, ó Empurra a travinha para lá e empurra a bateria Vou tirar esses fios aqui para não ter perigo de quebrar Vamos ver se é do mesmo tamanho Ela não tem data de validade, a data que foi construída ela não tem Só fala isso aqui É, mas não parece a data que foi fabricada Ah, deixa eu ver se é o mesmo tamanho É, mesmo tamanho Agora, essa aqui é mais estreita um pouquinho Mas é quase nada Quase imperceptível Mas a original é um pouquinho mais gordinha Agora pode observar aqui, ó Vamos ver aqui a parte Aqui, gente, ó 12 amperes, 7 amperes, tá vendo? 12 volts, 7 amperes Então, toda vez que for comprar Não vá pelo preço não Vá pela referência mesmo Se quiser uma coisa que dure Ela chega a estar quente Chega a estar morta Tanto tentar carregar Então, tinha essa daqui Ela já fez só um ano também Tem mais oito meses aí Está até um ano de vida Mas não era usada não Estava só guardada, só Vou colocar de volta aqui Ela vai durar mais um ano Aqui não tem mistério, gente É só abrir de novo aqui a travinha Vou empurrar Ela fica um pouquinho mais folgada Mas como ele não se movimenta Agora, uma coisa que eu notei aqui É... As pontas são... Esse é mais... Esse é um pouquinho mais fininho Não sei se está para perceber Talvez a gente tenha que apertar Vamos ver Isso aqui não pode entrar folgado Tá bom? Esses... Os plugues a gente tem que travar bem Deixa eu ver se trava Não, travou bem Se não tivesse travado bem Teria que apertar com alicate Porque isso aqui não pode ficar folgado Se ficar folgado Dá mau contato Pode até pegar fogo Tá certo? Então tem que ter cuidado Verificar se ficou bem preso Agora aqui é só Colocar de volta Vou botar nessa posição Para facilitar para vocês Sem querer a gente aperta aqui Colocar os parafusos de volta Não, tá ligando normal A bateria tá... Vai apitar Dizendo que tá faltando energia Os outros dois do outro lado Vamos colocar aqui na tomada Ligou É, vai carregar Porque ela tava sem uso Vai carregar um pouco Mas... Ó, e funcionando normalmente Essa amarelinha é porque ela vai carregar Porque tava sem uso, né? Depois que ela carregar Ela para Desliga É isso aí, gente Manda atençãozinha rápida aqui No break aqui da esposa O computador dela Para trocar a bateria Tá certo? Valeu! Tchau! 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 Tchau!